Sabendo que as medidas das diagonais de um losango correspondem às raízes da equação x² menos 13x mais 40 igual a zero, podemos afirmar que a área desse losango é... Vamos relembrar que a área de um losango é igual à diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Então, se eu descobrir o valor das diagonais, eu consigo calcular a área de boa. Então, eu vou trabalhar com x² menos 13x mais 40 igual a zero, porque ele diz que as raízes dessa equação são as diagonais do losango. Então, basta eu resolver essa equação por Bhaskara ou por som e produto, também tanto faz, o que você achar mais fácil, e eu vou achar o valor das diagonais. Aqui eu vou fazer por Bhaskara, porque eu acho que Bhaskara é o mais pedido do Brasil. Então, eu vou fazer b² menos 4ac. Então, b, que é menos 13, então menos 13² menos 4 vezes o a, que é 1, que é aquele termo antes do x², vezes o c, que é o 40. Então, a gente tem aí 13², que é 169, menos 4 vezes 1 vezes 40, que é 160. Então, olha só que beleza, hein? Δ igual a 9. Quem não gosta de um Δ igual a 9, não é molezinha para fazer aí o resto da equação. Então, eu vou fazer aqui, ó, x vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz de Δ sobre 2a. Então, eu vou ter, ó, menos b, então é um menos menos 13, mais ou menos raiz de Δ, ou seja, raiz de 9, sobre 2 vezes o a, que o a é 1. Então, vamos ter aí, ó, menos por menos vai dar mais 13, mais ou menos raiz de 9, que é 3, e 2 vezes 1, 2. Ou seja, a gente vai ter aqui duas raízes, como, né, o problema já disse, né, que seria a diagonal de cada uma, né, as duas diagonais. Então, vai ser 13 mais 3, que é 16, sobre 2, e aqui menos, né, 13 menos 3, que é 10 sobre 2, ou seja, 8 e 5. Então, essas aí são, desculpa, saí da tela, as duas diagonais, 8 e 5. Para eu calcular a área agora, é só eu trocar esses dois valores. 8 vezes 5 sobre 2, que é 40, sobre 2, que é 20, letra D de dado. E aí